Então eu quero passar aqui já algumas perguntas, eu quero passar a ministra Damares para ouvir dela, primeiro diz respeito ao fim do Conselho, já foi muito bem colocado aqui não vou me alongar muito, eu fui ministro do desenvolvimento social e combate à fome implantamos as políticas de segurança alimentar então gostaria de saber como que a ministra considera a luz dos direitos humanos o fim do Conselho e praticamente também o fim da Lozano, da lei orgânica de segurança alimentar e nutricional o segundo ponto, a segunda questão que eu gostaria também é que a ministra nos dissesse por que não foi ainda constituído, porque estão vinculados ao seu ministério o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura lembrando que tortura é crime inafiançável, é crime hediondo, é crime contra a humanidade e por último eu gostaria também de ouvi-la com relação às políticas do governo atual governo, com relação aos povos e comunidades tradicionais lembrando reiteradas declarações do senhor presidente da república dizendo que se depender dele nós teremos o fim das reservas indígenas no Brasil e teremos também o fim dos territórios quilombolas e quero fazer uma defesa dos conselhos à luz da constituição eu ouvi aqui com devido respeito muitas intervenções colocando os conselhos como se fossem espaços de boa vontade claro que são espaços sim, de boa vontade mas são espaços para discussão e formulação de políticas públicas os conselhos estão fundados na constituição da república os princípios, as diretrizes e normas específicas da constituição apontam claramente na direção destes conselhos porque nós temos também que possibilitar que as pessoas que pagam os impostos possam exercitar de fato os seus direitos de cidadania quem paga imposto deve ter também direito de decidir e discutir os grandes temas da sua comunidade local, regional, do seu estado e sobretudo do nosso país na legislação do sistema único de saúde do SUS na legislação do SUAS que começou com a LOAS, a lei orgânica da assistência social depois o sistema único da assistência social o estatuto da criança e do adolescente o estatuto do idoso lá atrás, em 1962, nós tivemos o estatuto da mulher casada lembrando que até então a mulher era considerada juridicamente dependente do marido relativamente incapaz é bom lembrarmos disso, esse processo histórico o estatuto da igualdade racial na constituição é importante nós voltarmos também está ameaçada agora, discutindo a reforma da previdência a questão da seguridade social onde nós encontramos inclusive a questão das comunidades e dos povos indígenas então eu penso que essa discussão é o que nós temos que fazer os conselhos não constituem espaços secundários onde vão as pessoas não, são espaços públicos nós falamos aqui hoje, não quero me alongar mais mas falamos aqui da importância das políticas públicas obrigação e dever do Estado, é claro, com efetiva participação da sociedade educação, saúde, segurança alimentar, assistência social moradia, saneamento básico, cultura essas políticas públicas estão encoradas nos conselhos, nas conferências e através do Estado, mas falamos ali agora listen educação, saúde, segurança alimentar, açıl profundo eוטia, saúde, segurança alimentar, saúde eądia, saúde, saúde e saúde e UV Tier Clos